Opa, e aí rapaziada, eu sou o Senpai e sejam bem-vindos a mais um tutorialzinho nesse canal. E hoje eu vim aqui tirar a dúvida de muita gente que vem me perguntando como que faz pra colocar novas chars em seu Mugen. Pra quem não sabe, a gente já fez um tutorial ensinando a baixar o Jump Force Mugen V10 aqui pra computador. E também fizemos um tutorial ensinando a baixar umas versões aí parecidas com o Jump Force Mugen V10 para celular. Pra versão de celular, eu não sei ao certo como faz pra adicionar novas chars, mas hoje eu vou estar ensinando aqui pra computador, ok? Primeiramente, você pode estar abrindo aí seu Mugen Archive, o que é o Mugen Archive? O Mugen Archive é onde você encontra aí as chars de Mugen. Bom, basicamente é o principal site onde você encontra aí as chars de Mugen, onde tem a comunidade de Mugen. E você pode estar encontrando tanto as chars como mapas pra você adicionar em seu Mugen. Vou estar deixando o link do Mugen Archive aqui na descrição, se caso você não conhecer, mas eu aposto que você já deve conhecer aí, né? Porque é o site da comunidade de Mugen, basicamente. Bem, aqui você pode estar pesquisando, como se eu quiser pesquisar, por exemplo, a chara da Nagatoru-san. Aqui ó, eu escrevo Nagatoru, venho em Seash, Nu, e você tem que ter conta aqui pra estar podendo pesquisar, tá? Então você faz uma conta aqui rapidinho no site. Beleza, entrando aqui ó, você vem aqui e tem a chara da Nagatoru-san, né? Que tá aqui. Você entra aqui na chara dela e é só clicar em Download que já vai estar baixando a chara da Nagatoru-san. E isso você pode fazer pra várias e várias outras chars. Claro, algumas podem ser que não funcionem, porque ela pode estar bugada. Ou da versão do seu Mugen pode ser muito atualizada, ela pode ser muito antiga. Mas eu acredito que as chars não tem uma versão específica, elas funcionam em todos os Mugens. Mas tranquilo, nesse tutorial eu vou estar instalando a Nagatoru-san OP. Que foi outra char modificada que fizeram, né? Da Nagatoru-san. Onde ela tá mais OP do que a normal que eu baixei com vocês agora. Na real, rapaziada, eu vou colocar as duas, vai. Eu botei aqui na pasta e eu vou estar instalando as duas. A da Nagatoru-san OP, né? Que é a char dela mais forte. E a da Nagatoru-san normal, porque eu ainda não coloquei no meu Mugen. Eu quero colocar e se pá, vai ter um vídeo aí pra vocês testando essa char. Primeiro de tudo, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai extrair a char que você quer colocar no seu Mugen. E ela vai vir numa pastinha assim. Se caso ela não vir numa pastinha assim, ela vai vir com todos os arquivos assim, espalhados. Você pega os arquivos espalhados e joga pra dentro de alguma pastinha. Mas aqui já veio certinho, então eu não tenho que me preocupar. Depois é só eu vir aqui e extrair essa outra aqui que eu vou querer também. E tá aqui, ó, nossas duas pastinhas. Pra instalação de uma char, rapaziada, o que importa é o nome da pasta e o nome do arquivo aqui, ó, .def. Tá vendo? Esse arquivozinho aqui. Então vamos dizer que o nome das duas chars aqui, essa daqui, né, da Nagatoru-san OP, estivesse com o mesmo nome da Nagatoru-san normal. As duas estivessem assim, tipo, Nagatoru-san no .def. Pra mim instalar duas chars que sejam iguais, vamos dizer, do mesmo personagem, basta eu vir aqui e mudar o nome do .def. Eu venho aqui e coloco, tipo, 2. Não tem problema. Aí depois disso já vai tá funcionando. É só a gente botar nomes diferentes nas chars. Não importa se o personagem é igual ou não. Basicamente é no arquivo .def, tá? Os outros arquivos vocês não mexem, ok? Só no nome do .def mesmo. Bom, depois disso você vai pegar aqui as suas chars que você quer adicionar. Você recorta elas ou copia. Entra na pasta do seu JumpForce Mugen V10. Vai na pasta chars aqui, ó, do seu JumpForce Mugen V10. E cola elas aqui dentro. Tranquilo. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a Nagatoru-san OP HK, né? E a Nagatoru-san normal. O que vai acontecer? Eu vou renomear aqui pra mim copiar, ó. Eu vou copiar esse nomezinho aqui da Nagatoru-san OP. Eu vou vir aqui em data, tá ligado? Eu venho aqui na pasta data, ó. JumpForce Mugen e vou em data. Depois eu vou procurar aqui em data o arquivo select, né? Que tá em .def. Se caso de vocês terem branquinho igual esses aqui de cima. Aqui o select também. Você vai clicar com o botão direito, vai aqui em abrir com e vai usar o bloco de notas, beleza? Mas o meu já tá com o bloco de notas, então já tá bonitinho. Você entra aqui no arquivo select e vai tá aqui, ó, todos esses códigos muito loucos que a princípio você deve bater a cara e falar, nossa, o que eu vou fazer agora? Não é muito difícil. É bem simples, na real. Você só vai girar lá pra baixo, onde tem esses empty aqui, né? Que é pra você adicionar novas chars. É, deixa eu subir aqui pra cima aqui, ó. Em cima de random select, você pode dar um espaço aqui e colocar o nome da sua char que você adicionou. Lembra aquele nome que a gente copiou? Então, é só você colar aqui, ó. Colei aqui o nome da char, né? Que é Nagatoru-san O-P-H-K. E também tem a Nagatoru-san normal, né? Então eu vou ter que tá colocando aqui, ó, o nome da char, ó. Vou ter o nome da char. Como esse aqui é pra normal e esse aqui é pra O-P. Por isso que eu disse pra vocês que o .def tinha que ter um nome diferente se caso os dois personagens fossem iguais. Porque se aqui fosse Nagatoru-san e aqui fosse Nagatoru-san, iria ficar, é, errado, né? Eles iam dar conflito. Você pelo menos tem que mudar, tipo, botar um 2 pelo menos no nome, tá ligado? Lá naquele arquivinho .def pra você conseguir colocar aqui também. Mas, a princípio, já tá os dois nomes diferentes, então você já pode deixar assim e já tá, é, funcionando normalmente. Você vai clicar aqui em salvar primeiro, né? Primeiro você salva, depois você fecha aqui o arquivo. E agora é só você abrir o seu Mugen que a char já vai tá adicionada. E bem, após você abrir seu Mugen, você entra aqui no modo Watch ou em qualquer outro modo e a sua char já vai estar adicionada. Só que ela vai ser adicionada lá embaixo, porque a gente colocou no arquivo do bloco de notas a char lá em última, né? Por isso a minha char ficou aqui, ó, embaixo da tela, como vocês podem ver. A Nagatoru e a Nagatoru-OPHK, né? Que basicamente são as duas char da Nagatoru, a normal e a mais OP. E eu vou tá testando essa char em um vídeo aí do canal mais pra frente, então se você quiser ver, se inscreve. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho da notificação pra não perder esse vídeo que vai sair. E basicamente é assim que eu faço pra adicionar novas chars aqui no Mugen. Como vocês podem ver, eu já adicionei tanta char, mas tanta char, que já tá bugando aqui embaixo, né? A de vocês provavelmente não vai bugar aqui embaixo, mas a minha já tá bugando porque eu já tô adicionando muitas chars no Mugen. Ah, mas Wesley, eu não quero que a Nagatoru fique lá embaixo, eu quero que ela fique, tipo, mais aqui pelo meio dos personagens. Então, rapaziada, dá pra fazer isso também? É só você colocar o nome dela em outro lugar do bloco de notas ao invés de colocar lá pelo final. Só que o que acontece é que pode bugar igual o meu Mugen bugou. Como vocês podem ver, os personagens estão vindo aqui pra cima da fotinho deles, onde era pra ficar a fotinho deles. Isso aqui é bug do Mugen mesmo, então pode acontecer, eu não sei como resolver. Só que o meu eu fiz isso. Por exemplo, eu adicionei aqui o Luffy Gear 5 Nika e eu coloquei ele aqui, tá ligado? Tipo, em cima junto com os outros Lufis. E acabou fazendo bugar aqui o meu Mugen, mas ficou aqui em cima, ao invés de ficar lá embaixo igual ficou a Nagatoru-san. Bom, mas esse aqui foi o tutorial, é basicamente assim que eu faço pra adicionar as chars no Jump Force Mugen V10. Ah, mas Senpai, como que eu faço pra estar adicionando cenários em meu Jump Force Mugen V10? Porque eu também quero adicionar novos cenários. Eu vou fazer um tutorialzinho mais pra frente ensinando vocês a como instalar cenários também. Eu não vou colocar nesse daqui porque eu queria fazer um específico pras chars e um específico para os cenários. Porque quando me perguntarem, eu pego e mando o tutorial, né? E a pessoa já tem um específico pra ela entrar. Porque pra quem não sabe, tem muita gente que me pergunta, ah, como que faz pra instalar o Jump Force Mugen pra celular, pra computador? Eu já pego os tutoriais que estão aqui no canal e mando pra ela, né? Pra tirar a dúvida dela. Por isso eu faço um tutorial pra ajudar vocês, basicamente. Eu não coloco nem encurtador em link, eu não coloco nada, porque eu acho que até atrapalha. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, sabe? Mas é isso, eu espero ter ajudado você, eu espero que você conseguiu entender aí como é que funciona. Tentei explicar o mais tranquilo possível e o mais simples possível pra você conseguir entender. Desculpe qualquer enrolação nesse vídeo. E é isso, um beijão na bunda de vocês. E tá ligado, né? É os gurita rosa.